Shao Mendes está cansado dos boatos sobre sua sexualidade. Mesmo não tendo problemas em falar sobre o assunto, ele quer dar um basta nessa história de uma vez por todas. Se reprimir é algo que mata as pessoas. Talvez eu seja um pouco feminino, mas é assim que eu sou. É por isso que eu sou eu. Para Shao, o problema não é ser rotulado como gay, mas sim porque isso vem atrapalhando a carreira dele. Sempre que é convidado para algum programa, o assunto vem à tona e ele fica um bom tempo desmentindo os boatos quando, na verdade, gostaria apenas de falar sobre sua carreira. Além disso, Shao percebeu que isso era usado para desmerecê-lo, porque os comentários eram sempre debuchados e pejorativos. Não é de hoje que essa questão toma as redes sociais. Em 2016, aos 18 anos, ele já havia se pronunciado sobre o assunto. Por estar solteiro no início da carreira, as especulações não paravam e, mais uma vez, Shao teve que se posicionar. No fundo do meu coração, sinto que preciso aparecer com alguém, com uma menina, em público. Assim, eu provaria que não sou gay, mesmo que eu saiba que ser gay não é algo ruim. Em 2019, Camila Cabello apareceu na vida dele. O romance foi anunciado logo que eles se conheceram e provou que a afinidade entre eles ia além dos palcos e da música. Nem assim as fofocas deixaram o rapaz em paz. O boato era de que Shao a usava para esconder a verdade. Esse namoro com a Camila Cabello é de fachada. Tá na cara que Shao Mendes é gay. E que o relacionamento era uma forma de publicidade e autopromoção para ambos. Foi então que Shao decidiu falar mais uma vez sobre o assunto. Nós definitivamente não somos um jogo de publicidade. Com o tempo, Shao percebeu que não precisava provar nada para ninguém. E muito menos se adequar ao que esperam de um homem. Porque ao seguir esses estereótipos, ele não estará sendo ele mesmo. E isso é algo que ele não pretende mudar jamais. Você concorda com a atitude de Shao? E aí E aí E aí E aí Obrigado.